Mas aí minha mãe chegou e me trolou, minha mãe falou assim, ó, é quente, eu falei, é óbvio que é quente, é salgadinho, toda salgadinha quente, é tipo uma coxinha, eu não come frio. E aí eu dei a mordida, bicho, foi a mordiscada mais sinistra. Sabe aquela mordida, que eu dei, eu nunca tinha provado batacarajé, e eu dei aquela mordida meio desconfiada, que você dá a mordida do teste primeiro, aquela mordida que você fala assim, Eu não consigo, eu não jogo de healer, velho, tem como um tank ou um DPS trocar, cara. Eu posso trocar, você gostaria que eu jogasse de healer? Pode selecionar um DPS, por favor, eu jogaria de healer. Qual healer vocês mais gostam? Cara, eu fico muito agradecido, mas o outro cara já trocou antes. Não, tudo bem, eu vou de briguita. A gente faz um triple suporte aqui. Não vai ser bom, vai ser bom, acredita. Agora já era, cara. Tenha fé, Paulão, tenha fé, só vai. A gente te segura. Cara, eu tenho que chegar lá a tempo em primeiro lugar, que eu tenho 5 segundos. Tá tudo bem, tá tudo bem. Não, não tem 3 DPS. Tem healer. Tem 3 healer. Não, tem 2-2-2, velho. Tá certo. Eu já fui na China, é uma experiência interessante, é uma gosma. É gosma o Batapá ou a China? Olha, o Reinaldo tá passando aqui, ó. Olha o Hans, olha o Hans, o Hans não conseguiu passar. O Ijombo, o Ijombo tá aqui, ó. Ele não conseguiu passar. O Ijombo. Ok, o Hans morreu. Não, tem um Junk aqui em cima. Não tem não, porque eu estou com ele. O Reinaldo aqui, ó. Reinaldo morreu. O Reinaldo morreu. Muito low. Morreu. Mamou. Eu gastei muita cura, eu preciso de dar... Zara é metade da vida. Pode sugar aí, pode sugar. Pode sugar aqui. Zara é muito low. Suga na noite inteira, uou, uou, uou. No meio da ladeira, vai levantar a tobeira. Meu Deus, eu te ilustro, velho. Perdeira aí, estrideira. Aí o Paulão, ele trolou ali. O Paulão trolou. Cuidado com o pneu. Cuidado com o pneu. O meu da ladeira, vai levantar a poeira. Perdera aí, estrideira. E o ranzão é essa, hein? Tá bad stone. Atrás de você, o Lúcio. Twing, Twing. Pra lutar. Lúcio, eu tô no meu charge do Reinaldo pra você e pra mim. Se tu peso o martelo, a razão de existir. Vem pra cá, Dest, me dá essa ult, hein? Me dá essa ult? Obrigado. Me dá essa ult, pai. Me dá essa ult. Como pode as pessoas ser tão nocivas? Tão agressivas? Como pode? Passou o Reinaldo. Passou o Reinaldo. Passou o Reinaldo. Não se muda. Passou o Reinaldo. Matei o Reinaldo. Matei o Jack Rache. Passou o Reinaldo. Não, Mecha Diva. Não morra. Ah, Mecha Diva é foda, velho. Agonha. Poco a foda. Hc pro coral. Ah. Sinta no coco, a razão de existir. No fambi, no fambi, eu quero ficar. Meu bem. O Zé da fambi é assim. Swing, swing. E agora nós vamos cantando, em homenagem ao Tonho, nós vamos cantando o Axé. E ele vai se inspirando mais. É tipo um enragem do baiano. Quando você canta o Axé, ele vai alimentando aquilo. Ele vai puxando do fundo da alma. Vai alimentando. Vai alimentando bem, bem. E aí a carga de Suprema, ela... Ela... É tipo um enragem mais rápido. Salvador. Salvador. Terra Sagrada. Terra Sagrada. Salvador. Trocaram o Reinaldo por um... Uma bola. Uma bola. Swing, swing. Pra você ir pra mim. Pra vir por cima, velho. Sinta no coco. Arradão, desistindo. Não derroca, mas eu tava recarregando. Eu sou uma mula. Tava recarregando. Eu sou uma mula. Meu bem. Tô contigo, Reinaldo. Pode ser agressivo. Pode ser agressivo. Não! O Junk Red está aqui por trás. Sinta no coco. Arradão, desistindo. Matei mais um. Vem aqui. Vem junto comigo. Vem a mim, que eu tô com armadura. Armadura. Venha, venha, venha. Venha, terrível. Venha. Venha, amigo. Venha, parrinho. Vem aqui, beleza. Oh, que beleza. Venha, rapaz. Venha, rapaz. Quando a gente tá bêbado, os dialetos vêm até nós. É uma beleza, é uma delícia. Olha só, essa diva. Dez segundos. Caraca, eu não devia ter matado a... Claro que devia. Claro que devia. Conta kill. Quase. É, conta kill, mas eu ia matá-la de qualquer jeito, porque eu sou muito bom, né, cara? Aí confiei, aí confiei. Acabei morrendo, mas aí você é muito bom. Protége o ponto, pai. Cantar a checaça de carrega útil do baiano. Eu estou com problema, queridos. Eu não estou sentindo mais vidro. Boa, Tonho. Eu não estou sentindo... Olha esse Tonho, como vai esse visotático, pai. Mas esse Tonho aparece naquele outro... Naquela outra defesa ali que eu vou ter todo mundo. Ele joga deitar na rede. Ô, gente, eu estou com problema na... Eu estou com problema na... Na competitiva. Eu não estou sentindo os meus dedos mais. Ah, desculpa, eu estou falando no jogo, tá? Eu estou com um problema parecido, mas o problema é que eu estou com dificuldade em perder, cara. Eu estou bebendo um pouco. Que isso, cara? A gente deu uma bebida. E eu não estou sentindo mais as pontas dos dedos. Eu não consigo... O mouse meio que está jogando sozinho, assim. Eu não sei o que eu estou clicando mais. Tá, tá, tá. Você, Paulão, preferia... Você me prefere de Brigitta? Cara, eu gosto de Brigitta porque ela é muito roubada, entendeu, cara? É um personagem muito forte. Não é à toa que a Blizzard está... Sim, estão lervando sete vezes a Brigitta já, né? Graças ao bom, Senhor Deus, estou lervando porque é o personagem que eu mais odeio porque eu não gosto de Brigitta já. Não, calma, calma que você está muito exaltado. Eu só tenho uma pergunta muito objetiva para você. Você gosta de Araqueto? De o quê? Araqueto, Araqueto. O Araqueto, o Araqueto, quando toca, deixa todo mundo pulando que nem pipoca. Olha os versos de Araqueto, olha os versos de Araqueto. O fogo é fogo e esquenta. Olha só que lindo. É poesia pura. Esquenta o nosso amor. O fogo é fogo. Eu preferei que esse ataque seja com emoção ou que a gente acabe em um minuto e meio. Não, acabe em um minuto e meio. A Fran deu um timeout no... A Fran deu um timeout no... A Fran deu um timeout no... A Fran deu um timeout no Ximbula Bula. Ximbula New. Louco. O Araqueto, Araqueto, quando toca... Bom, perder não tem como, né? O vidrado na minha piroca. O mais bonito é o verso. O fogo é fogo. É sério que o fogo é fogo. Caraca, ele salvou a minha vida de um jeito absurdo agora. Esquenta o nosso amor. O baiano, ele é legal porque ele sempre fala de amor. Você nunca viu o baiano falando de guerra. Não, pera. Você nunca viu. O Silvio cantando Araqueto. Ai, o Araqueto. Eu gosto. Tá todo mundo na direita ali comigo, né? Tá todo mundo na direita. Tá todo mundo na direita. Todo mundo na esquerda. Oi, oi. Mãozinhas para cima. O Araqueto, o Araqueto. Quando troca. Deixa todo mundo ligado. Vou dar minha piroca. Eu tenho essas torres da Cimetra. Eu espero que a gente consiga vencer. A gente precisa tirar essas torres da Cimetra. A gente tem 20 segundos para vencer. Senão eu vou estar descumprindo a promessa. Já tem uma para. Me ajuda. Eu não estou conseguindo centrar. O Araqueto, o Araqueto. Quando troca. O fogo é fogo. Oi. Esquenta. Esquenta o nosso amor. Estou tomando dano. Essas torres da Cimetra estão dificultando muito o trabalho. Olha, o Araqueto, o Araqueto, quando troca. Deixa todo mundo ligadão na minha piroca. Essas torres são impossíveis de passar. Essa porra dessa Cimetra, não? Mas, que bosta. A Brise criou um monstro. A Brise criou um monstro. Ela tem raio laser. E tem uma... Mas, que bosta. Mas, que bosta. Por que que você... Por que que passa... Não passa ali. Tem o que? Não, eu estou jogando o Matrix ali agora, cara. Tem que tirar. Tem que tirar essa porra dessa torre. Essa desgraça. Vem, vem, vem. Essa mirosca dessa torre. É impossível. Se essa torre, você não tirar essa torre... Cara, tem que ir me dizer onde é que está a porta do tipo. Está ali no arco. Está em volta do arco. Você não viu até hoje. Você está cega. O fogo é fogo. Estou redistruída, cara. Esquenta o nosso amor. Vou jogar a torre. Vou jogar a bola ali, ó. Tem a bola. Olha, olha atrás. Caralho. Eu vou tirar essas torres. Vem, time. Vem, time. Estou tirando as torres. Um minuto e meio já, velho. A gente tem que fazer alguma coisa. O araquinto, o araquinto. Quando toca, deixa todo mundo pirando na minha piroca. Ai, meu Deus. Está difícil de segurar. Está difícil de segurar esse healing. Eu acabei tirando as torres, mas não significou muita coisa. É, mas você, paulão, vem me ajudar. A Fara morreu. A Zarya está me destruindo, cara. Eu preciso de tomar tela. Eu vou matar a Zarya. Eu vou matar a Zarya em ritmo de festa. Olha só. Olha só. É a minha coalescência. Olha só. Já matei um. Já matei outro. Olha como eu mato. Boa, ele já matou quatro, cara. Olha como eu mato. Mato oito. Mato oito. É a famosa boy da DPS. É, vem pra mim. Vem pra cá. É, vai, vai, vai. Dark Rose Sauros. Não, não, não. Captura, não, captura, não, captura, não, captura. Deixa eu matar mais uns. É, bem-vindo Dark Rose Sauros. Dark Rose. Muito obrigado, Dest. Merece minha honra aí, cara. Porque tu foi muito engraçado. Me dá sua bunda. Eu não quero sua honra. Eu quero sua honra. Dark Rose Diablo. Pode ficar com a minha Play of the Games. Olha, olha. Olá, Guilherme. Olha, Guilherme. Que play. Isso aí, joga aí. Olha só. Foi isso aí que você fez? Isso é o melhor que você pode fazer? Não, não é não, cara. Mas eu posso fazer muito bom. Levioso. Mostrou bem. Ah, tu é streamer então, seu desgraçado. Tu é streamer, cara. Como é que você tá? Jogue como um ovo. Cara, eu joguei contigo no passado, uns meses atrás, cara. Como é que você tá me ofendendo? Como é que você tá me ofendendo? Por que que você tá me ofendendo? Nós temos um baiano no time. Cara, porque tu já me ganhou umas partidas no passado, cara. Então, chupa, então. Tô brincando, Brinks. Me dá um abraço. Eu vou entrar na tua stream. E me dá sub. E vou botar um comentário ofensivo, cara. Pode ofensivar. Seja ofensivo, tudo bem. Pode, eu te dou direito, eu não vou te banir, juro. Pode ofender, pode ofender. Já foi, acabou, acabou. Ele vai entrar e vai colocar... Ó, ninguém bane. Ninguém bane o Paulão. Olá, nubizinhos do Overwatch. Se você viu o vídeo até o final, significa que você é um dos fortes. Então, pra eu te reconhecer, deixa aí nos comentários escrito, sou bronze. Ok? Vamos interagir, vamos conversar. Eu respondo a todos os comentários. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma consideração, é só escrever. Grande beijo do Deste. Até a próxima. Não esquece do like.